Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos revisar a multiplicação. É importante entender como organizar uma tabuada percebendo uma sequência. No resultado, por exemplo, multiplicação por 2, a sequência dos resultados continuará de 2 em 2. Então, nós vamos praticar algumas atividades e organizar uma tabuada juntos. Prestem bem atenção. Então, crianças, multiplicação por 2. Percebam a organização da tabuada. 2 vezes 1 é igual a 2. 2 vezes 2 só pode ser este número anterior mais 2, que é igual a 4. 2 vezes 3 só pode ser esse número anterior mais 2, que é igual a 6. 2 vezes 4 é só pode ser o número anterior mais 2, que é igual a 8. 2 vezes 5 é só pode ser esse número anterior mais 2, que é igual a 10. 2 vezes 6 é só pode ser o número anterior mais 2, que é igual a 12. 2 vezes 7 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 é igual a 12. 2 vezes 9 é só pode ser o número anterior mais 2, que é igual a 18. 2 vezes 8. 2 vezes 10 é igual a 18. 2 vezes 10 é igual a 18. 2 vezes 8. 2 vezes 10 é igual a 18. 2 vezes 8. 2 vezes 10 é igual a 18. 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 Assim, conseguimos organizar a tabuada por 2. Se eu quiser fazer por 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu farei da mesma forma. Agora, vamos resolver algumas operações aqui da multiplicação. Para relembrar o passo a passo, vamos começar, então, 24 vezes 2. Então, aqui nós vamos perceber que, primeiro faremos 2 vezes 4, que é igual a 8. 2 vezes 2, que é igual a 4. Percebam que eu comecei pela unidade e depois eu fiz a dezena. 2 vezes 2 é igual a 4. Resposta 44. 22 vezes 2 é igual a 44. 2 vezes 3 é igual a 6. 2 vezes 3 é igual a 6. 32 vezes 2 é igual a 66. 2 vezes 2 é igual a 4. 2 vezes 4 é igual a 8. 42 vezes 2 é igual a 84. Então, eu posso escrever assim. 24 vezes 2 é igual a 4. 22 vezes 2 é igual a 4. 22 vezes 2 é igual a 4. 32 vezes 2 é igual a 6. 42 vezes 2 é igual a 4. Ok? Percebendo, então, as organizações da multiplicação. Então, crianças, agora que vocês perceberam a organização da multiplicação, organizando a tabuada e realizando algumas operações, vamos, então, fazer uma atividade interativa que eu selecionei para vocês. Até mais!